Exercício para deixar a sua postura bem lindona. Leva os braços lá em cima da cabeça e pressiona uma mão contra a outra. Tenta manter os cotovelos bem esticados, eleva os ombros perto da orelha e empurra as escápulas para baixo. Eleva perto da orelha e empurra as escápulas para baixo. Inspira e solta, mantendo a coluna reta, o umbigo para dentro e para cima. Exercício número 2, empurrar as paredes. Faz uma força para fora, empurrando, como se tivesse duas paredes se fechando. Inspira e solte o ar, empurrando as mãos para longe. Tenta manter sempre os dedos das mãos apontando na direção do teto. Exercício número 3, triângulo. Empurra as mãos para baixo e relaxa, empurrando as escápulas para baixo, na direção do quadril. Mantenha a coluna reta e inspira e solta, crescendo a coluna pelo topo da cabeça. Inspire e solte o ar. Exercício número 4, junte as mãos, palma da mão com palma da mão, lá atrás, nas costas. Abra o peito, juntando bem as escápulas. Vou mostrar de lado para melhor visualização. Empurre bem, mantendo sempre a coluna reta. Cuidado para não abrir as costelas, feche as costelas, aí, muito bem. Exercício número 5, cruzou um braço sobre o outro e juntou as palmas das mãos. Eleva os cotovelos e puxa os cotovelos para baixo, na direção do peito. Inspire e solte o ar. Lembre-se de empurrar as escápulas para baixo, quando trouxer os cotovelos para baixo. Trocamos o outro braço por cima. As mãos sempre apontam na direção do teto. Inspire e solte, sempre mantendo a postura. Respire e solte. Respire e solte. Exercício número 5. Faça um quadradinho com os braços, segurando os cotovelos com as mãos. Junte as escápulas lá atrás e relaxe. Junte as escápulas, abra o peito e relaxe. Inspire e solte o ar. Gostou? Urte e se inscreve no canal. Até o próximo vídeo. Tchau! Tchau! Amém.